Há quase sete meses fechado pelo Serviço de Interdição de Muzambinho, o abatedouro municipal está prestes a ser reativado. Isso porque o Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Muzambinho, passa a ser o novo responsável pela administração do local. A decisão aconteceu no dia 23 de dezembro. Nós propusemos ao Instituto Federal, o professor Luiz Carlos, que é o diretor-geral, propusemos a parceria para fazer os abates aqui na região, já que o Instituto está criando curso de veterinária e precisa de um ambiente semelhante, um ambiente como o abatedouro. Para o prefeito, a reativação do abatedouro que operou por 25 anos em Muzambinho e abasteceu açougues na cidade e região representa o fim de locais clandestinos. Com o abatedouro tendo sido intestado, nós passamos a ter muitos abates clandestinos. O abate clandestino significa a pessoa bater os animais no mato, na roça, em condições não saudáveis. Então nós vamos evitar isso aí. Fábio é dono de um açougue no centro de Muzambinho. Ele disse que a falta do abatedouro acarreta no aumento das despesas. Está sendo mais difícil porque a gente tem que levar para Poço Fundo e tem dia de abate. Por exemplo, a gente não sabe quanto vai vender na semana. Aí pega e acaba a carne, falta a carne, está complicado. De acordo com o Instituto Federal do Sul de Minas Campos Muzambinho, o abatedouro tinha uma média semanal de abate de 70 bovinos e 90 suínos. Ainda não se sabe ao certo quando ele voltará a funcionar, mas o que se sabe é que ele representará a economia no bolso dos açougueiros. Com a abertura do abatedouro de novo pelo infete, vai ser muito bom, vantajoso para os produtores, para nós açougueiros, para os consumidores.